Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Agora o Natal já passou, vamos vir com uma blusinha branca que você pode ainda fazer para usar no ano novo, se você for bem rapidinha, porque já está bem em cima da hora. Mas também dá para usar o resto do verão, porque o branco combina com tudo. Essa blusa é bem simples de fazer, mas tem alguns detalhes que tem que prestar bastante atenção. Eu vou ensinar para vocês hoje o passo a passo dessa blusinha. Vocês vão aprender, eu tenho certeza. Fique comigo até o final, que você vai fazer essa blusinha. Aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, vai estar ali todas as medidas, do P ao GG, para você se guiar, mas você também pode fazer a medida no próprio corpo. Essa blusinha é uma blusinha que tem um cordão de pompom no decote, aqui na bolinha e aqui também na parte de baixo. Ela é bem branquinha, esse fio é muito bonito. A minha luz aqui está deixando um pouquinho, tirando um pouco do branco dela. Não sei como é que vai ficar no vídeo, mas ela é bem branquinha, ela ficou linda. É uma blusa levinha, com os pontos bem vazados. Durante a aula, vocês vão perceber alguns barulhinhos. É um barulho do vento, tá? É que estava tão quente e eu tive que abrir a janela para fazer o vídeo. E eu não sabia que esse barulho ia aparecer no vídeo, tá? Mas então você não dá bola para isso e segue o vídeo. Aproveita e dá um joinha para nós, para não esquecer até o final do vídeo. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, no se inscrever. Se inscreve e ative o sininho, se você não é inscrito. Aqui embaixo, nos comentários, tem todas as minhas redes sociais. Me segue lá. Me segue no Instagram, porque lá eu coloco tudo que vai ter no canal. Antes de vir para o canal, você já vai saber o que eu estou fazendo, o que eu estou criando para vocês lá no Instagram. Ok? Vamos aprender? Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar a linha de amigurumi da Círculo. É um algodão mercerizado, tem 254 metros e eu vou usar a agulha número 4. O tex desse fio é 492, tem 125 gramas. É 100% algodão. Se você for usar qualquer outro fio, nós vamos fazer essa blusa por medidas. Então, você não é obrigado a usar esse mesmo fio que eu estou usando. Você pode usar qualquer fio da sua preferência, tá? A cor desse fio é 801, é a cor branca. Também vou utilizar esse cordãozinho aqui de pompom, que compra em lojas de armarinho. Mas, se você não quer usar esse pompomzinho, você pode fazer direto os pontos altos e já seguir com o ponto da blusa, tá? Esse aqui é só um detalhe que eu quis colocar aqui na parte inicial e em algumas outras partes da blusa, tá? Você vai comprar esse pompom conforme o tamanho da blusa que você vai fazer, tá? Na descrição desse vídeo vai estar todos os tamanhos, do P ao GG. Conforme for o tamanho, é a quantidade que você tem que ter em metros desse cordão aqui de pompom. Também vou utilizar a agulha número 4, como eu falei antes, junto com o fio. Fita métrica. Tesoura. Marcadores de pontos. Se você não tiver, pode usar até um fio de outra cor. E uma agulha de tapeçaria para a costura. Ela tem essa parte grandinha aqui no final, onde introduz a linha. Ok? Vamos começar? Aqui eu vou fazer uma amostra, tá? Do início da blusa, porque a blusa eu já adiantei, como sempre eu faço, tá? Aqui nós vamos iniciar só com um pedaço menor dos pompom. Para fazer a amostrinha da blusa. Depois nós vamos seguir na blusa que já tá adiantado, pro vídeo não ficar muito grande. Por exemplo, se você for fazer um tamanho médio, você pode fazer 48 pra frente e 48 pra trás, centímetros. Então, você vai fazer duas vezes essa quantidade de centímetros, porque essa blusa ela é circular. Nós vamos começar a frente e costa junto. Então, ela é circular na parte de baixo, e depois nós vamos dividir as cavas e seguir frente e costas separadas. Você vai iniciar desta forma. Coloca os pompom aqui pra parte de baixo, e nós vamos introduzir a agulha aqui. Esse ponto é múltiplos de oito, então, nós vamos fazer desta forma. Aqui, fazer o primeiro pontinho. Baixo. Na blusa que eu fiz, eu fiz desta forma. Como o ponto é múltiplos de oito, eu fui fazendo assim, ó. Aqui já tem um, né? Então, eu vou fazer mais outro ponto baixo aqui dentro desse mesmo espacinho aqui, ó. Que esse pompom tem esses espacinhos assim. Aqui no próximo espaço, eu faço um ponto baixo. E bem soltinho, não muito apertado, pra não franzir essa parte que não entortar. Aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, um espacinho eu faço dois pontos baixos, no próximo eu faço um. Aqui eu fiz dois, agora neste próximo eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos dentro do mesmo espacinho. E aqui, um ponto baixo. Nesse próximo espaço, dois pontos baixos. Mas, pra isso, você tem que ir contando, tá? Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Então, aqui eu já fiz oito e mais oito. Oito mais oito dá dezesseis. Então, agora eu vou fazer mais oito, mais oito, mais oito. Mas, sempre fazendo um ponto dentro do espacinho, um ponto baixo, e no próximo, dois. Então, aqui eu fiz mais um ponto, né? Aqui, eu vou fazer dois. Então, aqui eu já fiz três pontos. Porque aqui eu tenho dezesseis. Tô contando de novo mais oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, aqui eu já tenho mais oito. Então, eu tenho dezesseis, né? Mais oito, vinte e quatro. Então, eu tenho três vezes o oito aqui. Então, quando eu digo que o ponto é múltiplos de oito, você vai fazendo oito mais oito mais oito mais oito mais oito. Até dar na medida que você precisa, tá? Então, aqui eu vou fazer mais... Aqui, como foi um ponto sozinho, aqui tem que ter dois. Então, eu já vou contar mais um aqui, ó. Mais um. Agora, aqui vai ser um ponto sozinho. Aqui, dois pontos que eu fiz, né? E mais um sozinho. Então, depois que eu comecei, eu já fiz um, dois, três. Quatro. Cinco. Vai contando os oito, mas sempre da mesma forma. Um ponto sozinho, dois juntos aqui. Mas sempre aqui, ó. Aqui vai dois juntos, nós vamos contar mais dois pontos. Não vale como um. Só pra preencher o espaço. E assim, eu vou fazendo toda a volta... Até o tamanho que eu desejar, tá? Vou fazer mais um pouquinho, até fechar um tamanho aqui pra poder ensinar o ponto pra vocês. Se você se perder e não saber se tem oito mais oito mais oito, se são múltiplos de oito, você conta aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E você vai vendo se tá certinho, tá? Então, agora, eu vou fazer só até esse pedacinho aqui, ó. Eu não vou cortar, porque depois eu vou, senão eu vou desperdiçar. Porque esse aqui é só uma amostra, né? Eu posso desmanchar depois e usar a linha e esses pompões. Então, agora eu vou fechar aqui esse círculo. Não vou cortar, vou deixar essa parte sobrando, tá? Vocês vão entender que é só uma amostra, né? Aqui, ó. O de vocês, vocês vão cortar. Se vocês for usar esse mesmo pompom que eu tô usando, que é esse aqui, assim, vocês cortam no meio do pompom e não entre eles. No meio do pompom. Tá? Então, aqui, agora eu vou fechar. Ou vocês nem fecham, tá? Podem continuar fazendo como... Deixar abertinho, pelo menos, uma carreira e depois vocês fecham. Mas, se quiser, já pode fechar. Tá? Então, fechei aqui. Vou subir. Com três correntinhas. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vou no próximo. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vou no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E essa primeira é toda desta forma. Uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Faço mais uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E assim, eu vou fazendo toda essa carreira. Tá? Já está emendada aqui. Essa parte aqui, vou deixar assim, sobrando, por enquanto. Mas, a ideia é isso aqui, ó. É circular. É fazer agora toda circular. Chegando aqui, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos fechar aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Então, já fizemos essa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira, três correntinhas pra subir o primeiro ponto. E aqui, nesse pontinho de intervalo, que a gente fez uma correntinha de um ponto a outro, nós vamos fazer um ponto alto. E no ponto alto, outro ponto alto. Tá? Agora aqui, no intervalinho, um ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto. Então, nessa carreira, vai ser toda em pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. No ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E na correntinha aqui de separação, mais um ponto alto. E assim por diante, até fechar essa carreira. Tá bom? Fiz toda a carreira, e agora, eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixo, depois do ponto alto. Agora, para essa carreira, nós vamos fazer três correntinhas, mais uma correntinha de separação, e vamos pular um ponto, e vamos no próximo. Uma correntinha, pula um ponto, vamos no próximo. É igual nós fizemos essa de baixo. Uma correntinha, pula um ponto, e vamos no próximo ponto. Uma correntinha, pulamos um ponto. No próximo, fazemos mais um ponto alto. E assim por diante, toda essa volta. Uma correntinha, pula um ponto, vai no próximo. Tá? E vamos fazendo mais essa carreira. Está ficando desta forma. E os pompons estão aqui, ó. Presinhos. Então, aqui eu fiz um ponto, faço uma correntinha, aqui tem o ponto que vamos pular, e vamos um, dois, três, na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá bom? Então, agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulamos esse ponto alto, e vamos fechar com ponto baixo no próximo. Pulamos um, e vamos no próximo. Cinco correntinhas. Pula este ponto, e vamos fazer um ponto baixo no próximo. Toda a carreira desta forma. Cinco correntinhas. Pula um ponto, e vamos fazer um ponto baixo. Desta forma, tá? Tá vendo, né? Agora, vamos fazer toda essa carreira. Aqui no final, pulamos esse ponto. E vamos aqui no pezinho desse ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá? Ficando todos desta forma. Agora aqui, vou introduzir a agulha aqui dentro deste espaço. Aqui dentro deste espaço, vou fazer um ponto baixo e mais duas correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Eu laço a agulha, faço mais dois pontos altos. Com a correntinha inicial, ficou três pontos altos. Uma correntinha, vamos no mesmo espaço, fazer mais três pontos altos. Então, aqui é praticamente um leque. É três pontos altos para um lado, uma correntinha de intervalo, e mais três pontos altos para o outro. Agora, aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha novamente, e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, agora mais três pontos altos. Novamente, um ponto baixo aqui no próximo espaço. Laço a agulha, vou direto aqui no espaço seguinte, faço a mesma coisa. Três pontos altos. Não precisa apertar muito ponto, tá? Para a blusa ficar bem mais soltinha. Por isso que eu já estou fazendo até com a agulha número quatro. Tá? Agora, um ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo até o final dessa carreira. Aqui nesse último espacinho, antes de finalizar, eu fiz um ponto baixo, e já vou direto aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui já finalizei essa carreira. Então, agora, nós vamos fazer a próxima. Esse ponto é todo repetição, tá? Fizemos essa parte aqui, agora este ponto. E agora, vamos fazer a próxima. Três correntinhas para iniciar. Mais três de intervalo. E aqui no espaço entre os três pontos altos de cada lado, aqui nessa corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, três correntinhas, laçamos a agulha, entre esse grupinho de pontos e esse, ou entre esse leque e o próximo. Aqui, nós fizemos um ponto baixo na carreira anterior. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Entre o leque, um ponto baixo. Ficando desta forma. Três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto alto. Sempre que for aqui nesse ponto baixo, vai ser um ponto alto, nessa carreira. Três correntinhas. Sempre que for entre o leque, vai ser um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto. E assim por diante toda essa carreira. Aqui é onde eu fiz as três correntinhas para iniciar. E depois, três correntinhas de separação. Então, nós vamos contar. Uma, duas, três. Aqui na terceira, um ponto baixíssimo. Então, esta carreira ficou desta forma. Aqui, para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer três correntinhas. Mais uma que vai ter de separação aqui. Quatro correntinhas. Laçamos a agulha nessa correntinha bem do meio, que aqui tem três correntinhas. Uma, duas, três. Nessa do meio, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E aqui onde tem um ponto baixo, vai ser um ponto alto. Aqui vai ser toda desta forma. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto na correntinha do meio. Uma correntinha. Nesse ponto alto, fazemos um ponto alto. Vai ficando desta forma. Uma correntinha, aqui nessa do meio, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Nessa correntinha do meio, um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo toda essa carreira. Vai ficando desta forma. Finalizei essa carreira. E agora, nós vamos fazer toda em pontos altos. Três correntinhas para subir o primeiro ponto. Na correntinha de intervalo, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, aqui de intervalo, na correntinha, um ponto alto. E no ponto alto, outro ponto alto. Então, aqui nessa carreira, é toda em pontos altos. Igual nós fizemos esta aqui, tá? Então, assim, tá ficando o ponto. Então, eu tô ensinando pra vocês como fazer, iniciar a blusa e o ponto, tá? O tamanho, façam como vocês precisarem. Só tem que deixar os pontos em múltiplos de oito. Múltiplos de oito é só contar oito, mais oito, mais oito, mais oito. E vai dar certo, tá? Agora, novamente, três correntinhas. Já finalizei essa de pontos altos. Uma correntinha de separação. Pula um ponto, vamos no próximo. Uma correntinha, pula um ponto, vamos no próximo. Nós vamos repetir... Essa carreira aqui, tá? Fazer toda essa carreira. Então, eu terminei essa carreira. Agora, nós vamos fazer novamente aquela que a gente já fez aqui embaixo. Cinco correntinhas, pulamos esse ponto alto e no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas, pulamos um ponto alto, vamos no próximo ponto alto, tá? E assim por diante, toda essa carreira desta forma. Tá? Finalizei essa carreira deste pontinho. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer mais dois pontos altos pra completar três, incluindo aquela correntinha. Uma correntinha de separação e mais três pontos altos. Aqui, no próximo ponto, um ponto baixo. Laçamos a agulha e vamos no próximo fazer novamente. Três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Um ponto baixo, tá? E aqui nós vamos fazendo toda essa volta novamente. E aqui no final, um ponto baixo aqui nesse espacinho. E na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Encerramos mais essa carreira. Então, agora, depois dessa carreira, nós vamos voltar a fazer assim. Três correntinhas, mais três. Aqui é pra iniciar essa parte. Aqui nesse espacinho entre os leques, um ponto baixo. Três correntinhas. E no ponto baixo, um ponto alto. Igual nós estávamos fazendo aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Três correntinhas. E aqui um ponto baixo. E um ponto alto só nos intervalos, nos pontos baixos. Aqui. Tá? Vou seguindo essa carreira, já voltamos. Aqui no final, eu vou aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Então, aqui eu vou subir com três correntinhas. Mais uma. Aqui na correntinha do meio, um ponto alto. Uma correntinha. Nesse pontinho baixo, um ponto alto. Uma correntinha. Na correntinha aqui, no meio dela. Um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no intervalo, aqui entre as três correntinhas, na do meio, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, um ponto alto. E assim por diante toda essa carreira. E aqui, um, dois, três. Na terceira correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha de intervalo antes. Tá? E agora, nós vamos voltar a fazer esse espacinho aqui, ó. Cinco correntinhas. Pulo um ponto alto, vamos no próximo. E assim toda essa carreira, tá? Daqui em diante, nós não vamos mais fazer essas carreiras de pontos fechados. Foi só esta e esta. Agora, nós vamos fazer desta forma. Essa carreira de pontos abertos, esta aqui, esta, mas esta aqui de pontos abertos. Então, sempre depois dessa carreira aqui, nós já vamos partir pra cinco correntinhas. Não. Sempre depois dessa carreira aqui, ó, de pontos fechados, nós já vamos fazer esse ponto aqui, ó. Que é um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto. E assim vai, né? E depois dessa carreira de pontos abertos. E depois já vemos pra essa carreira e repetimos esse módulo aqui, tá? Eu vou fazer mais essa pra vocês verem, que agora é só essa repetição. Já vou mostrar pra vocês no trabalho que está mais adiantado. Aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Mais dois pontos altos pra completar três. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos. Tá? E aqui um ponto baixo. Aqui três pontos altos. É a mesma coisa que a gente já fez ali mais abaixo. Três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos. E agora, um ponto baixo. Desta forma. Toda essa carreira. Então, vocês viram que não teve a carreira de pontos altos aqui entre meio esses grupinhos de leques, né? Igual teve aqui. Então, aqui vai ser sempre isso. Vamos fazer seis correntinhas. E aqui um ponto baixo. Igual nós fizemos antes. Três correntinhas. E aqui um ponto alto. Ponto baixo é só entre meio e um leque. Três correntinhas. Aqui um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo. E assim, por gente, toda essa carreira. E agora aqui vem aquela carreira. Três correntinhas. Mais uma. Pra ser uma correntinha de intervalo. E na correntinha do meio. Um ponto alto. Mais uma correntinha. Nessa aqui. Nesse ponto baixo. No meio do leque. É um ponto alto. Uma correntinha. Aqui um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no ponto alto. Um ponto alto. Ficando desta forma. Tá? Agora, vem essa parte aqui. De um ponto baixo. Três correntinhas. E vem aqui. Mais dois pontos altos. Uma correntinha. E mais três pontos altos. Isso aqui é tudo que a gente já fez. Tá? Agora, vocês já aprenderam. Só tô mostrando pra vocês agora. Como é que é a sequência da blusa agora. Tá? A sequência vai ser somente... Isso. Tá? Tá? Aqui a gente fez uma carreira de pontos altos. Aqui também. Mas daqui em diante, não. Vai ser só essa sequência aqui. Sempre essa sequência. Tá? Se você se perder um pouquinho, volta o vídeo e começa a ver como é que é a sequência. Mas depois de fazer duas carreiras, você já sabe como seguir. Tá? Aqui já está a blusa. Tá bem mais adiantada. Então, a minha tem 90 centímetros de circunferência. Tá? Porque ela é 45 de frente e 45 de costa. Então, essa parte aqui também tem 95 centímetros. Mas você corta sempre um pouquinho a mais. Ou então, faça o crochê conforme nós fomos fazendo. Pra dar múltiplos de pontos de oito. E depois que você ver que tá o tamanho que você quer. Daí, você corta o pompom. E a minha tá cortada aqui, ó. Tá? Corta no meio do pompom. Assim, ó. No meio. Não entre eles. Senão, desmanche. É no meio do pompom. Depois, eu só vou costurar essa metade na outra metade aqui pelo lado de dentro. Tá? Ela é toda circular, ó. Ela não tem abertura. A não ser ali do pompom que tem que fechar. Tá? E eu já segui aqui até um certo centímetro. Deixa eu ver até onde eu já fui. Eu já fiz aqui. Já adiantei aqui. 28 centímetros. Então, agora eu vou ver se já dá pra mim começar o decote. E já vamos dividir agora a blusa pra deixar separar cavas e gola. Então, aqui no tamanho que eu fiz, deu certinho, ó. Três lexinhos pra cá. Um, dois, três. Três vai ficar no meio pro decote. E mais três pro lado de cá. Tá? Então, eu já separei aqui esses três que é do decote. E já marquei aqui que aqui vai ser... Aqui nós vamos deixar aberto. Tá? Nós vamos fazer frente e depois costa. E aqui do outro lado também. Então, agora eu vou ter que arrematar a minha linha. Porque ela ficou aqui nessa parte aqui, ó. Então, eu vou arrematar. Vou cortar esse fio pra nós pegar certinho agora aonde nós vamos deixar aberto. Então, agora eu vou pegar com o mesmo fio ainda. Esses três aqui eu vou deixar para o decote. Então, eu vou pegar aqui nesse pontinho baixo. Aqui eu vou fazer três correntinhas para ser o meu ponto alto. Dois, três. E mais três correntinhas para virar. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. E aqui um ponto alto. Da mesma forma que nós já fizemos. Agora aqui, três correntinhas. E aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Só que aqui nós não vamos fazer toda essa carreira. Porque nós vamos deixar aberto aqui onde eu marquei. Que vai ser a passagem dos braços. E aqui um ponto alto. Tá? Aqui eu encerro. Então, aqui eu vou fazer este lado todo. Depois o outro. Tá? Então, aqui eu vou voltar. Que agora eu vou fazer só um lado. As costas. O outro lado vai ficar na espera. Só que onde tá marcado. Só essa parte da frente. Porque aqui eu vou fazer um lado do decote. Aqui o outro lado do decote. Depois eu vou seguir a parte de trás. Porque aqui eu tenho que deixar aberto, né? Pra passar os braços. Então, por isso que nós vamos fazer agora por parte. Agora aqui eu vou fazer. Três correntinhas para subir o primeiro ponto. E mais uma correntinha de separação. Na correntinha do meio. Eu vou fazer um ponto alto. Agora, é a mesma coisa que nós fizemos nas carreiras anteriores. Agora, uma correntinha. Nessa correntinha do meio, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui nesse ponto, outro ponto alto. Aqui eu estou indo para a separação do decote, tá? Uma correntinha. Mais uma correntinha. E vamos fazendo. Uma correntinha. Uma correntinha. Deixa eu ver se pontinho aqui é o que nós cortamos. Que eu já vou pegar... E ficou aqui embaixo. Uma correntinha. Uma correntinha. Sempre uma correntinha de separação. Uma correntinha. E aqui encerrou. Porque aqui tem três correntinhas, mas três para virar. Então, aqui... Encerrou o nosso ponto. Aqui já fica a nossa inclinação para o decote. Vocês lembram que aqui a gente começou com três correntinhas e mais três. Então, aqui nós pulamos uma correntinha, fizemos um ponto alto e aqui fica sobrando. Sem fazer. Agora, aqui... Eu vou fazer... Três correntinhas. E já vou... Aqui eu vou desmanchar. Agora, aqui eu vou ir com um ponto baixíssimo até esse primeiro pontinho aqui. Esse aqui de intervalo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, agora aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pulo esse ponto, vou nesse próximo. Vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Vou esse ponto, vou nesse último aqui. Na terceira correntinha. Tá? Ficando desta forma. Conta os pontos, isso dá bem certinho. Se nós fizesse desde esse aqui, ó, não ia dar certinho. Então, eu deixei esse sem fazer, caminhei com ponto baixíssimo até começar nisso. Porque aqui é a abertura do decote. Então, não tem importância de ficar assim. Porque aqui já vai ficar mais aberto também. Agora, vamos fazer aqui dentro um ponto baixo. Agora, vamos subir três correntinhas, mais dois pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. No início é dois pontos altos, porque a corrente inicial já conta como um ponto. Aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Já venho aqui no próximo espaço. Três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. E aqui um ponto baixo. Não, aqui não tem. Faço a agulha e vou aqui fazer mais três pontos altos. Então, aqui nós vamos chegar até a metade do leque. Três pontos altos. E já vamos virar o trabalho. Não vamos fazer todo ele. Tá? E agora, nós vamos seguir aqui, ó. Aqui nós vamos fazer um, dois, três. E aqui, um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Dentro do leque. Mais três correntinhas. Um ponto alto aqui dentro desse espacinho. De um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no meio do leque. Três correntinhas. E um ponto baixo aqui no último ponto. Lembrando que aqui a gente não tá fazendo porque é onde passa o braço. E aqui, a gente tá arredondando pra fazer o decote. Agora, eu vou fazer até dar a altura da minha cava. Essa abertura aqui, onde vai passar o braço, ela tem que ficar com 18 centímetros. Que é o tamanho que eu preciso pra tamanho M. Se você for fazer um tamanho G ou GG, o tamanho G aqui tem que ficar 20 centímetros. De 19 a 20 centímetros. E o tamanho GG é 22 centímetros. Então, daqui em diante, você teria que seguir até o tamanho da sua cava. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Mais uma, dá quatro. E aqui nessa correntinha do meio aqui, porque aqui é três, então, na do meio, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, um ponto alto. Aqui nesse pontinho baixo. Uma correntinha. Aqui nessa correntinha do meio, um ponto alto. E aqui, uma correntinha, mais um ponto alto no ponto alto. Se você tem dificuldade com decote redondo ou V, você pode seguir essa blusa sempre reta, tá? Até a altura do ombro. E daí, faça um decote canoa. Se você tem dificuldade e achar difícil de fazer o decote. Mas não dê, não precisa deixar de fazer, né? Um ponto alto. Agora, vamos virar. Pra quem é iniciante, às vezes até complica um pouquinho essa parte aqui. Mas, faça um decote canoa. Não tem problema, segue até a altura. Deixa a parte dos braços aberta e segue reta. Sem decote aqui. Deixa canoa. Igual uma blusa que tem aqui no canal, uma lilásinha. Que tem o quê? Umas duas ou três semanas atrás que eu coloquei. Aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aí, aqui. Escapou o pontinho. Ponto baixíssimo. E aqui, um ponto baixíssimo nesse ponto alto. Tá? Aqui nós vamos fazer cinco correntinhas. Pula um ponto, vamos no próximo. Eu não fiz esse primeiro aqui pra poder dar certo aqui, ó. Agora, vocês vão ver por quê. Cinco. Pula um ponto, vamos aqui no próximo. Cinco. Pula um ponto, vou neste. E agora, mais cinco. Pra dar aqui nesse último ponto aqui. Tá? Esse aqui eu não fiz. Agora, só tô seguindo o ponto pra fazer a nossa abertura de cava. Aqui, um ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha e três pontos altos. Aqui, um ponto baixo. Agora, vou no próximo, faço um ponto alto. Três pontos altos. Aqui nesse próximo. Uma correntinha e mais três pontos altos. E agora, um ponto baixo. E agora, um ponto baixo. Ficando desta forma. Então, nós vamos finalizar. Então, aqui. Três correntinhas, mais três pra virar. E aqui, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto aqui no final. Viramos. Um, dois, três. Mais um pontinho, quatro. Aqui na correntinha da meia, um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. E assim vai até o finalzinho ali da carreira. Ficou desta forma. Agora, aqui, vamos fazer... Cinco correntinhas. Vamos pular um ponto e vir aqui. Mais cinco correntinhas. E vamos fazer todo esse lado. Agora, vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer um ponto baixo. E mais duas correntinhas. E aqui, novamente, três pontos altos. Uma correntinha. E três pontos altos. Um ponto baixo. E já vamos aqui no próximo. E fazemos mais três pontos altos. Uma correntinha. E mais três pontos altos. E aqui, um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Virando aqui o trabalho. Eu vou fazer três correntinhas. Mais... Três correntinhas. Pra virar. Aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixo. E três correntinhas. Um ponto alto aqui no último ponto. Agora, eu vou medir. Pra ver como é que tá o tamanho da minha cava. Já tá mais ou menos o tamanho que eu quero. Tá 17 centímetros. Então, agora, eu só vou fazer essa carreira aqui. E eu acho que já dá pra finalizar com esta. É três correntinhas. Mais uma pra virar. Na correntinha do meio, um ponto alto. Vocês viram que segue sempre uma sequência, né? Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Sempre essa sequência. E aqui na correntinha do meio, sempre vai um ponto alto. Depois, um em cima do ponto alto. Tá? Agora... E aqui, um ponto alto aqui no final. Tá? Vou medir de novo. Se já tiver 18 centímetros, nós vamos encerrar aqui. Aqui nessa parte reta, que eu tenho que medir, que é a cava. É, já tem 18 centímetros. Vou fazer só mais uma aqui. Pra depois a parte de trás ficar mais fácil de... Cinco correntinhas ficar mais fácil de fechar e não vai ser preciso nós usar a agulha. De costura. Cinco correntinhas. Cinco. Cinco correntinhas. Aqui, um, dois, três. Aqui na terceira correntinha. E já dá pra finalizar desta forma. Faço mais uma correntinha e posso cortar o fio. Então, a abertura. Então, a abertura do decote ficou aqui. Eu vou fazer o outro lado igual fiz este. Seguindo os mesmos passos. E aqui vai ser a abertura onde vai passar o braço. Tá? Então, nós vamos fazer da mesma forma agora. Mesma quantidade de carreiras. Aqui, ó, pra vocês saberem quanto deu o meu decote. Quantas carreiras deu. Então, vamos contar só pelos pontos fechados aqui, ó. Uma, duas, três. Deu três carreiras de pontos fechados. E aqui terminou desta forma. E também começou com os pontinhos abertos. Tá? Foi no final de qual é o total do comprimento da blusa que deu. Eu vou cortar esse fio. E agora, eu vou fazer o outro lado igual eu fiz este. E depois, nós voltamos para fazer as costas. Já fiz o outro lado igual também. Do mesmo jeito. Agora, eu vou cortar o fio. A frente está pronta. Agora, eu vou virar a parte das costas. E nós vamos introduzir o fio. Pra fazer a parte das costas agora. Porque a frente já está pronta. Aqui é a abertura que tem que ficar para o braço. Então, eu vou introduzir o fio no mesmo lugar aqui. Onde saiu este fiozinho aqui, ó. A gente pegou para fazer a parte da frente, ó. Entre meio um leque e outro. E aqui, agora, eu vou fazer a sequência do ponto, tá? Mesma coisa que nós já vimos fazendo. E agora, é reta. Até a altura. As mesmas carreiras que deu aqui, tem que dar aqui nessa parte de trás. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Mais três correntinhas. Para fazer um ponto baixo aqui. Pra iniciar essa parte. Tá? Três correntinhas. Um ponto alto aqui. Tá? Então, agora, as costas vai ser a mesma sequência de pontos. Sem diminuições, sem aumentos, tá? Vamos só repetir todo esse ponto. Até chegar à altura que nós precisamos. Aqui, ó. A gente conta quantas carreiras foi que deu aqui. E fizemos as costas a mesma coisa. Só que na última carreira das costas, nós vamos terminar naquela carreira de cinco correntinhas. Tá? Daí, eu vou fazendo agora, até chegar aqui nessa carreira de pontos abertos. Quando nós for fazer as cinco correntinhas, eu volto pra nós fazer juntas essa parte aqui. Ok? Fiz agora a parte das costas até a altura que eu precisava, tá? A mesma altura que eu fiz essa parte da frente aqui. A mesma quantidade de carreiras. E aqui, eu terminei com os pontos abertinhos, depois correntinhas. Aqui nas costas, eu terminei com pontos abertinhos. E agora, eu vou fazer os pontos correntinhas. Mas, já vamos fechando o ombro da parte da frente. Tá? Então, quer dizer que não vai ser preciso costurar nada, tá? Já vamos ir fechando ela. Então, agora aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Isso aqui, ó. Eu tô do lado aqui da cava, tá? Tô nas costas. Vou pegar a parte da frente. Aqui. Aqui, como tem cinco correntinhas, eu vou ir na do meio. Então, tem duas pra um lado, duas pra outro. Eu vou na do meio. E vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto. E vou nesse próximo aqui, fazer um ponto baixo. Tá? Já emendei aqui, ó. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou ir aqui nessa outra argolinha aqui. Vou pegar a do meio. E vou fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Pulo um ponto alto. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Agora, eu vou ver qual é que eu tenho que pegar. Essa eu já fiz. Agora, essa aqui. Pegar a do meio. Ponto baixo. Mais duas correntinhas. Pulo um ponto. Vou no próximo. Faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Agora, eu vou fazer esta aqui, ó. Vou pegar a correntinha do meio. Como é cinco, tem uma bem no meio. E acabei de fechar. Agora, eu vou fazer... Vou continuar aqui. Duas correntinhas. Vou pular um ponto. Vou aqui no próximo. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Meu ombro ficou desta forma. Tá? Ficou bem bonitinho. Então, já fechei o ombro sem precisar costurar. E ficou um detalhe bem legal. Agora, eu vou continuar... Fazendo as correntinhas na parte de trás. Até chegar aqui na outra parte pra juntar com o outro ombro. Vou fazendo aqui as cinco correntinhas agora. Porque agora eu não tô mais pegando o ombro do lado de lá. Pulo um ponto. Vou aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Pulo um ponto. Vou no próximo. E assim a gente vai fazendo. Até chegar aonde nós temos que parar e juntar os ombros. Agora, eu cheguei aqui onde eu vou juntar o outro ombro. Pra vocês saberem qual é a parte que tem que deixar aqui livre pra juntar o outro ombro. É só contar aqui, ó. Quantos quadradinhos vocês usaram pra fechar esse ombro. Então, foi desde aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vocês tem que deixar oito quadradinhos livres aqui. Então, agora, vamos fazer aqui, juntar esse outro ombro. Por que que eu faço duas correntinhas? Vocês lembram que a argolinha aqui, ó. É cinco correntinhas. Então, duas correntinhas com um ponto baixo que nós fazemos no meio dá três. Mais duas pra voltar aqui dá cinco. Tá? Por isso que é feito desta forma. Agora, um, duas correntinhas. Sempre a linha por cima. Aqui por cima, ó. Senão, você não consegue fazer. No pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um ponto. Aqui tem que continuar da mesma forma que fizemos aqui as argolinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos ver qual é a argolinha. Esta aqui. A do meio. Duas correntinhas. Pulamos um ponto. Vamos no próximo. Tá? Então, aqui é da mesma forma que fizemos do outro lado. Então, já juntamos os ombros. E está todo fechadinho. Os dois ombros estão fechados da mesma forma. Nem aparece pontos nenhum aqui, né? Então, isso que é o interessante. Fechadinho. E aqui, fechadinho também. Então, já temos aqui a abertura do decote. E aqui, as cavas. As aberturas para os braços. Agora, nós vamos fazer a manguinha aqui do lado. Aqui nas cavinhas. E depois, o acabamento do decote. E já vai estar quase pronta. Vou tirar esses marca pontos, que agora não precisa mais. A gente já utilizou. Agora, aqui embaixo do braço. Aqui está a cava. Até nós vamos pegar bem aqui embaixo do braço, ó. Vamos pegar aqui nessa correntinha. E aqui, vamos fazer. Três correntinhas. Mais uma. E aqui, vamos fazer outro ponto alto. Mais uma correntinha. Outro ponto alto. Uma correntinha. Outro ponto alto. E assim, vamos fazendo desta forma. Cada espacinho, vamos fazendo uma correntinha. E um ponto alto. Depois que a gente fizer, vocês dão uma olhadinha se tá bom pra vocês o tamanho da cava. Senão, tem que aumentar a quantidade de pontos aqui. Se vocês deixarem o tamanho da cava na medida certa, tem que aumentar o ponto. Tá? Ó. Uma correntinha. Eu vou fazer aqui dentro desse pontinho. Uma correntinha. E aqui nesse espaço, outro ponto alto. Vocês vão colocando conforme vocês acham que dá. E depois, onde vai vendo que há necessidade de botar mais um ponto. Mas, geralmente, é aqui, ó. Em cada espacinho vai um ponto. Aqui, como o espaço é bem grande, a gente vai colocar aqui no meio. Mais um ponto. E depois, depois tem que ver também se vai dar certo os quadradinhos, tá? Para a quantidade de pontos. Também pode fazer todo ponto. Pode fazer também só no ponto correntinha, ponto rede. Fica bem legal. Cada espacinho, um ponto. Quando vê que o espacinho tá bem grande, daí faz como eu falei. Faz um entre eles. Aqui, vou fazer aqui dentro desse ponto. Já fiz toda a volta. Eu não quero uma manga muito justa. Então, eu vou fazer o início aqui e vou ver se tá bom pra mim. Mas, a princípio, isso aqui vai dar certo na cava de vocês. Aqui na minha tem 18 cm. Pode fazer e depois medir novamente. Se o que a gente fez de crochê aqui tem 18 cm ou um pouquinho mais, não pode ter menos. Aqui, vou botar mais um ponto. E aqui, outro. Agora, aqui dá pra aumentar um ponto se eu precisar. Agora, eu vou ver se vai dar certo o tamanho. Aqui. Aham, deu quase 20 cm. Deu quase... Deu 19 cm. Tá? Excelente. Que agora, eu vou fazendo mais os pontinhos, vai ajustar um pouco mais. Agora, eu vou ver se tá dentro do... Do que a gente precisa pra fazer o nosso ponto, que é múltiplos de 8. Aqui, ó, no meu caso, deu 16 argolinhas dessas. Sempre com ponto de intervalo, tá? Deu certinho os 16. Como é múltiplos de 8, então, 16 vai dar certo, tá? Então, tem que ser sempre... Essas argolinhas também tem que ser múltiplas de 8. Pra poder dar certo. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. E vou fazer mais duas correntinhas. E aqui, vou fazer mais dois pontos altos. Essa parte que é a da manga. E uma correntinha. E mais três pontos altos. Agora, um ponto baixo aqui. É a mesma coisa que a gente fez na blusa. Aqui dentro, vai mais três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Então, aqui, é a mesma sequência da blusa, tá? A mesma coisa. Então, aqui vai mais um ponto baixo. E depois, vamos repetindo esses pontos aqui. Agora, eu chego aqui na terceira correntinha. E fecho. E já concluí essa carreira. Agora, nós vamos voltar a fazer... Três correntinhas. Mais três correntinhas pra virar. No total, dá seis. E aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo. Então, agora, é a mesma sequência da blusa. Tá? A mesma coisa. Não vai mudar nada. Então, pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazendo agora essa sequência, igual o que eu fiz na blusa. Até chegar o comprimento que eu quero nessa manga. Tá? Aqui, eu já fiz a manga desse tamanho. Não vou fazer maior mais do que isso. Então, nessa manga, tem um, dois, três carreiras deste ponto. Não é o total de carreiras. Somente desses grupinhos de leques. Tem três. Tem três. Terminando com uma carreira de pontos altos. Abertos com um ponto de intervalo. Agora, eu vou pegar os pompons. Agora, eu vou pegar esse cordão de pompom. Vou introduzir aqui. Pegar esse pompom. Vou colocar aqui. E vou fazer dois pontos baixos. Aqui no início. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, dois pontos baixos. Tá? E nós vamos intercalando desta forma e encostando assim. Em cada quadradinha desses aqui, tá? Vai um ponto junto com esse espacinho aqui, ó. Aqui, mais um ponto baixo. Aqui nesse próximo, dois. Não precisa apertar. Pra não ficar repuxado. Então, em um espacinho, nós colocamos um ponto baixo. No próximo, dois. E assim, nós vamos intercalando. Agora, um. Neste próximo, dois. E vamos fazendo dessa forma toda a volta. Aqui, tá? Acosta assim. Um ponto baixo. Aqui, dois. E assim, vamos fazendo. Pra chegar aqui no final, encontrando a outra ponta. Então, aqui no final, a gente vai fazer assim, ó. Pegar esse primeiro pontinho baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou puxar o fio para cortar. Aqui, a gente puxa bem pra travar bem. Tá? E agora, eu vou cortar... Bem esse aqui, ó. Pra depois costurar nesse outro, emendar. É... Corta no meio do pompom. Não entre ele. Tá? Agora, depois, nós vamos emendar essas pontinhas aqui. Vamos puxar para o lado de dentro. Aqui. Para costurar aqui as pontinhas do lado de dentro. Vou pegar essa outra pontinha também. Aqui, a gente vai emendar com a agulha de costura. Aqui. E os pompom, a gente vai encostar um no outro. E vai costurar aqui pelo lado de dentro também. Assim, ó. Vamos juntar eles aqui. Aqui nas mangas e também na parte de baixo da blusa. Aqui é onde eles ficaram abertos. Aqui, ó. Nós vamos juntar eles também. Com a agulha e linha branca. De preferência, o mesmo fio. Agora, eu vou fazer uma carreira. Vou começar aqui pelo... Pelo ombro. Que é o decote, tá? Agora, eu vou fazer uma... Começar aqui a fazer pontos altos. Pegar aqui nesse espaço. Vou fazer duas correntinhas. No próximo espaço. Fazer mais um ponto alto. Aqui nesse outro aqui, dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos. Praticamente, cada espacinho é dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos. Aqui, dois pontos altos. Assim, vou fazendo toda essa volta do decote. Agora, aqui tem um ponto alto. Vamos fazer dois aqui. Um ponto alto aqui, que o espaço é pequeno. Aqui, onde o espaço é maior, dois pontos altos. Um ponto alto. Aqui, dois pontos altos. Agora, aqui, ó. Agora, aqui, ó. Os pontos já estão em pezinhos, ó. Não pegamos mais os pontos aqui de lado, que nem pegamos aqui. Então, agora, aqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. Aqui tem um ponto baixo, então, aqui nós vamos fazer um ponto alto. Já vamos para o próximo ponto alto, tá? Então, é desta forma, só que do lado aqui nós vamos fazer dois pontos, porque a gente pega o ponto assim, ó, aqui, ó, e não em pé como aqui, tá? Vou terminar de fazer toda essa volta, já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Já fiz toda a carreira de pontos altos aqui na volta. Aqui atrás também, aqui também. Então, agora eu vou fazer três carreiras. Eu fiz uma, vou fazer mais duas de pontos altos. Depois eu venho com o acabamento do pompom. Eu fiz a segunda carreira de pontos altos e resolvi parar com essas duas carreiras de pontos altos. Vou fazer mais uma de pontos vazados. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pra depois colocar o pompom, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Desta forma aqui. Vou mostrar pra vocês o início, como fazer. Três correntinhas pra subir o primeiro ponto e mais uma correntinha pra ser o ponto de intervalo. Pulo um ponto, vou no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E assim vou fazendo toda essa volta, dessa última carreira do decote. Então, foi duas de pontos fechados e uma de pontos vazada. Vou fazendo toda essa volta e já volto pra mostrar pra vocês. Ficou dessa forma. Com esse pontinho, duas carreiras de pontos altos e esse pontinho vazado aqui. Então, agora, eu vou começar aqui na parte de trás. Pra não aparecer muita emenda, né? Começar aqui na parte de trás. Da mesma forma que nós fizemos o outro, tá? O lado mais bonitinho pra nem colocar. Aqui é onde a gente acabou fazendo. Eu vou começar na parte de trás. Foi aqui que eu parei. Eu vou começar aqui. 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 Dois pontos baixos. Agora, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Nesse próximo, dois pontos baixos. Mesma coisa que a gente fez na manga da blusa, tá? Em um espacinho, colocamos um ponto baixo. No próximo, colocamos dois. E assim vamos fazendo toda a volta. Esse vai ser o acabamento da nossa gola. Então, agora, eu já finalizei, já coloquei os pompons. Agora, eu vou... Aqui, ó. Já finalizei. Vou medir certinho aqui aonde eu tenho que cortar pra depois fazer o arremate aqui costurando eles. Vou cortar esse pompom aqui no meio. Tem que ser no meio do pompom. Vou pegar o pontinho aqui novamente e vou fazer duas correntinhas. Agora, eu corto esse fio e arremato bem. Então, agora, o arremate é cortar os fios que estão sobrando. Essas pontinhas aqui do pompom tem que colocar pra dentro aqui dos pontinhos, assim, ó. E costurar pelo lado de dentro da peça, pelo lado avesso. Porque essas duas pontinhas aqui, a gente costura pelo lado de dentro. Com a linha da cor da blusa, pode ser de costura ou a própria linha de crochê. Essa mesma linha que eu usei. E uma agulha de tapeçaria. Depois, esses dois pompons que foram cortados no meio, nós vamos juntar eles também pelo lado de dentro. Costurando, encostando bem, costurando desta forma. Aí, depois, eles vão ficar bem discretos aqui, tá? Então, a gola já tá pronta. A manguinha também só falta o arremate aqui dos pompom. Tá prontinha também. Então, tem os pompom aqui na manga, no decote, e aqui na parte de baixo. Só pra dar um charme a mais. Mas, se quiser fazer sem, não tem problema. Aqui, só faça... Aqui, faça só uma carreira de pontos altos e pode seguir com os pontos múltiplos de oito. Então, tá prontinha. Volta agora. Agora, eu vou arrematar e já vou mostrar ela pra vocês no meu manequim. Ok? Espero que vocês gostem. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Não esqueça de dar nosso joinha e se inscrever aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!